Comadre e compadre, você já viu aquele ditado? Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. É, é disso que nós vamos falar. E hoje, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. É inadmissível. Aquele velho ditado, quem vê cara não vê coração. Pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa bacana, tal. Mas é aquele velho ditado. Pouco pirão na panela, por favor, eu não quero nem saber quem tem para comer. Missível é o primeiro. Porque se alguém tiver com fome, que fique com fome. Mas eu tenho que comer. É, é bem isso. É bem isso esse tipo aqui, né? Desse personagem bem bonachão, né? É, minha comadre. Mas antes da gente começar, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho, compartilhar na sua rede social e comente aqui no vídeo, tá? Mas minha comadre, meu compadre, vamos lá. O Marcos PR fez um daqueles vídeos de agro, né? Tipo o xingo rústico, o dia de era roça, tal. Parecia, assim, um vídeo simples, inocente. Ah, tá. Eu fui acompanhando, porque o Marcos sempre solta umas abobrinhas, né? Ele é assim, espontâneo. Tipo Moab, ele é espontâneo. Né? Tanto que, com certeza, a Flam deve estar evitando ao máximo possível, né? Evitando não, bloqueando, impedindo de que o Moab venha a fazer vídeos, live, principalmente, porque ele é uma pessoa espontânea. Ele fala, né? Não tem trava na língua. Ele já falou várias vezes, principalmente em live, coisas, né? Que vieram aí bombar, praticamente, as denúncias que o tiozinho fez, outrora, né? Foi depois ele que veio a confirmar, nas lives, né? Quando o tiozinho fez as denúncias, que dava até no meu lado sítio, que, né, ia de certo, de certo, de certo, e por aí, vai afora. Ele sempre vinha depois e confirmava, né? Fazer o quê? Muitas pessoas perguntam, inclusive, se ele fez algum pix pra me ajudar a comprar a ação. Não. Muitas pessoas vão perguntar isso pra mim. Não. Não ajudou bem. Deus que ajude. Graças a Deus, eu tenho algumas comadres e compadres. Se Deus dando esforço e saúde, eu corro atrás. Mesmo, se você quiser contribuir, na descrição do vídeo tem como fazer, tá? Ou procure o tiozinho lá no Instagram do tiozinho.oficial. Mas vamos lá. Né, comadre? Primeiramente, eu achei estranho que o menino, a Milton Neto, falou assim, bem na abertura. Ele não gosta de aparecer. Eu já cansei de falar aqui, não é? Aquele menino não gosta de se aparecer. Ele fica tampando, parecendo o bicho do mato. Não sei por quê. Porque ele é até bonito. Não precisa ficar se escondendo. Ele falou assim, por favor, se alguém tiver aí e quiser me enviar algum boné pra mim, inclusive ele tava assim, manda pra mim. Oi? O menino, o menino, a Milton Neto, ele pediu, ele teve a nobreza, né? A força, né? Porque ele sempre se escondendo. E falou assim, se alguém tiver bonés, enviam pra mim. Fez assim. Ué, a dona Marta, que vive comprando seus looks, fazendo poses e caras e bocas, isso e aquilo, pras grifes da vida, ela não tem tutu pra comprar boné pro menino? Ou pra, né? Pra dar as grifes e mandar? Nossa, ficou mal. Ficou legal. Não pegou bem. Tá? Porque o casal rico, né? Cheio das bufunfa, mãe, né? Influencer. Disse daquilo, não sei mais de quem. E o menino tá pedindo boné porque não tem. Aí você já vai notando as coisas, como são. Vamos seguindo. Aí o Marcos começou a reclamar disso, daquilo, que não sei o que lá, que tá meio sem água e não sei o que lá, tocando o gado. Aí, de repente, ele soltou a bomba. Ai. Fumando os fios dele, tocando os gados. Aquela menina mais velha, como é o nome dela? Esqueci. Então, sem graça, que eu esqueci o nome dela. Doa miltoneta, eu marquei. Acho que a miltoneta vai puxar também pro Marcos, como a Rebeca. Ser mais espontânea. Mas aquela outra menina já puxou pra Marcos. Dá pra ver que ela é sem sal, sem açúcar. Acho que é pérola. Pérola. Ah, eu tenho que aproveitar esses dois peões aí? Não, eu tenho que aproveitar esses dois aí? Porque semana que vem vai começar as aulas e eu não vou ter mais ninguém pra ajudar aqui. Oi? Não vou ter mais ninguém pra ajudar aqui. Oi? Pera um pouquinho. O cara tem duas fazendas. Mais de mil cabeças de gado, de corte. Não é que aquelas vacas brancas? Tanto que no vídeo dele ele coloca assim, ouro branco. O que é ouro branco? Aqueles boi branco. Sacou? Aí, ele falou que não tem que eles vão começar as aulas, tanto da pérola como do Amigo Neto, não vai ter quem ajudar ele. Gente, o homem com duas fazendas, mais de mil cabeças de gado só daqueles boi branco, mais trezentas cabeças de vaca leiteira, sozinho pra tocar tudo isso. Jesus, mas que... Isso é mão de vaca, não ocorria. Que que é isso? Meu pai do céu. Gente, o homem tem condições de contratar um, dois, três vaqueiros. Ele falou que não vai ter ninguém que ajuda ele. Com duas fazendas, esse tanto de gado, imagina o tanto que tinha que só não deve ter no banco. Não deve ser pouco, não. Um empresário, sabe? Muquirana. Muquirana. Muquirana, puxou pros pais, né? Porque os pais dele, né? Que são também os pais da Flam, porque ele é irmão da Flam. É a mesma coisa. Né? Vários vídeos, muitos outros amigos da Rezência também falaram a mesma coisa, né? Como que pode o Moave tocar aquele monte de boi, aquela fazenda imensa? Mesma coisa do Marcos, gente. Dos pais do... Mesma coisa dos pais da Flam, é a mesma coisa do Marcos. Mesma coisa do Marcos, pior ainda que do Marcos, são duas fazendas. Não tem ninguém. Não contrata ninguém. Ó! Sabe o que significa isso? Sabe por que eu falei assim, quanto mais tem, mais quer? Isso só dá sinais bem claros e evidentes que qualquer dinheiro que entrar, maravilha. Porque pessoas assim, é assim, pode ser centavos, mas entrou, beleza, valeu. Aí depois ele faz aquela live que eu não sabia de nada, que não foi ele que pegou dinheiro. Ó! Depois dessa... Aí se foi, eu devolvo o dinheiro. Ele fez algum vídeo esclarecedor? Ele foi lá verificar quem é que pegou? Ele falou sobre isso? Eu acho que não. Né? Ele foi, porque tá na cara, que foi... Agora, só declara que ele sabia sim. Ele deu uma John sem braço. Né? Ah! Para que tá feio. Para que tá feio, viu Marcos? Que que é isso? Isso ficou bem evidente, aquela live que ele fez no escuro, porque a cara da gente ficou com tanta vergonha, mas com tanta vergonha, que eu não tenho nem a coragem de colocar a cara na live, né? Aí, bem que eu tô sabendo. O banco vai ter que comprovar. O banco vai ter que comprovar. O banco vai ter que comprovar. Mão de vaca. Não contrata vaqueiros para cuidar da fazenda, duas fazendas, usando os filhos, porque os filhos eram para estar de férias, né? Curtindo ele, se ele fosse um bom pai. Sabe o que ele fazia? Pagava uma viagem para eles. Pagava mais um amiguinho junto do Amelton Neto, mais uma amiguinha com a Pérola, sabe? Para algum retiro, algum parque aquático, já que tá fazendo tanto calor lá. Fez isso? Ah, fez não, filho. O que ele deu de presente para os meninos? Tudo bem que o Amelton Neto, o menino, já tá acostumado, mas a menina... Me poupe, se poupe, nos poupe, Marco. Ali você só mostrou como que você é muquirana, como que você saquea, ó. Aqué, din-din, tutu. Para não pagar? Com certeza, ó. A mão leve no dinheiro destinado a famílias de extrema pobreza. Ah, filho, eu não coloco a minha mão no fogo, não. Todo mundo estava falando que, se ele não sabia, foi a esposa que deve ter, né, recebido. Eu acredito que agora, pode dizer, não é ela ter recebido, ele não ter recebido, mas que ele estava a par de todos os detalhes. Estava. Para ser uma pessoa muquirana, miserável, desse jeito, utilizando os filhos em plenas férias, que era, né? Aí reclamou. Aí eu tenho que aproveitar que eles estão aqui. Se ele fosse um simples fazendeirinho, um simples empresário, uma, né, um sítio lá, onde duas fazendo um pôr de gado e mostrando gado que dá, que se via, que sumia de vista. Me poupe. Ah, nos poupe. Gente, eu nunca vi... Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca vou ter nada na vida, porque eu não sei se é assim. Sabe? Ficar explorando os outros. Se ele estava explorando os filhos, você acha que ele está explorando quem ele não conhece? Você duvida? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele só veio confirmar. Só veio confirmar mesmo. Ah, é o dinheiro que está entrando aí? Ah, vamos pegar. Vamos pegar, não quero saber. Né? Porque ele vai agitar, como eu falei. Pouco pila na panela, me sirva primeiro. Não quero saber quem vai ficar pra comer. Comeu, comeu. Não comeu. Quero saber da minha barriga cheia. Ele está bem assim. Se ele está explorando os filhos, você acha que ele não vai explorar pessoas que ele nem conhece? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Você acha que ele deu aquele boi mesmo pro hospital? Lá que ele falou que deu? Ele comprovou? Ele botou o recibo? Olha aqui, gente. Eu enviei aqui o valor. Botou? Aqui, ó. Tanto que o filho tem que pedir as coisas pra mandar pra ele, porque ele não tem. Inclusive, muitas pessoas, muitas comadas, já não é de hoje, vários comentários, várias vezes comentou que a Marta dá mais atenção pras duas meninas e não dá pro menino. Não dá tanto atenção pro Milton Neto. Nunca pegou ele pra fazer um carinho. Nunca pegou ele pra fazer um vídeo junto, tete a tete. Nunca. Não dá tanto tempo, tete a tete. Aos poucos, as máscaras vão caindo e você vai conhecendo a verdadeira face de alguns youtubers. Lamentável. Minha comada, meu compadre, dê um like. Comentem. Vamos lá ver esse vídeo. Aí depois vai falar, ai tiozinho tem uma bola de cristal. Não tenho não. Tá? Eu tenho sim formantes, tenho sim pulguinhas poderosas. Eu lamento quem não tem. Tá? Me desculpem. Né? No bom sentido. Mas, a verdade tá aí. São os pequenos detalhes que você vai pegando algumas coisas. Vamos lá. Curtam o vídeo.